E a Valéria Bueno acabou de abrir em Ribeirão um novo conceito em loja, não, em casa de chá. T-Bar, não sei se é um bar, uma casa de chá, nós vamos contar também pra vocês. Novidade em Ribeirão é aqui mesmo, não é Valéria? Muito mais que chá. Muito mais que chá, esse é o slogan realmente. Ela também vai contar pra gente dessa nova empreitada. Agora eu quero apresentar pra vocês Valéria Bueno, nova empresária de Ribeirão Preto, porque ela estava empresariando outros negócios fora da cidade, apesar dela ser aqui de sertãozinho. E agora voltou pra cidade e lançou um bar muito mais que chá, que é o T-Bar, a gente teve na inauguração no mês passado. E foi muito bacana. Valéria, conta da proposta do T-Bar, conta tudo da sua vida que você foi, voltou e tudo mais. Eu adoro estar aqui de volta. É um prazer enorme estar nesse calor africano, senti muita falta dele. Estava em Campinas, né Valéria? É, passei um período em São Paulo, a maior parte da minha carreira profissional foi em São Paulo. Voltei pra Campinas, onde tá a minha fábrica hoje de doces, né, que a gente atende food service. E o projeto do T-Bar é o nosso varejo. É o projeto de varejo da Adele, que na verdade eu queria fazer uma coisa inovadora, uma coisa bacana. Café, café, enfim. E o chá foi a bebida eleita pra uma proposta de reconstrução dessa ideia do chá, do chá de gulha. Aliás, eu tenho receitas ótimas de drink de chá. Ah, eu experimentei um. Como que chama aquele da inauguração? É um sparkling com hibisco. Fantástico. E tem um também com chá toaregue, enfim. Esse. É uma proposta muito mais que chá. Eu falei tanto muito mais que chá durante o projeto inteiro, que acabou virando slogan, né? E nosso espaço realmente é isso. É muito mais que chá. É um espaço onde a gente vai trabalhar uma loja de vendas, de produtos. Um espaço onde você compra um doce e leva embora pra casa. Ou você senta lá pra fazer um lanche rápido, senta pra tomar um chá, que é a nossa pérola da casa, né? É um espaço que a gente tá trazendo de volta o modelo inglês, que não é bem inglês, né? Ele é mais antigo do que o modelo inglês. São os bares de chá. É um bar de chá moderno. Não sou tão suicida assim. Então tem pra Ribeirão, tem chope também. E chá gelado, é claro. E chá gelado. Muito chá gelado, refrescante. Ah, mas depois da abertura de várias, inúmeras, aliás, lojas de vinhos em Ribeirão, já desbancou esse negócio de Ribeirão não beber bebida quente e tal. Então a gente tem aí as adegas climatizadas, as famosas caves. E agora temos os chás gelados também. E olha, gente, uma boa. Ribeirão faz frio, sim. Faz. Esse ano que passou, vários meses aí a gente curtiu um friozinho, né, Valmir? É verdade. E dá pra tomar muito chá gelado ou quente, não importa. Ah, muito legal. E o projeto é bacana. E você tem um espaço pra eventos, né, Valeria? Sim, um espaço pra eventos que a gente vai lançar agora no primeiro semestre. voltado pra um público executivo, pra festas de final de ano, como a gente teve agora no ano passado, né? Tá tão próximo ano passado. É, não, a gente tá errando no cheque ainda, não tá lá no cheque. Não tá errando no cheque. Entendeu? Tá difícil. Mas é assim, é um lugar muito gostoso. Queria ver vocês sempre lá, muito gostoso mesmo. Ah, vamos marcar uma reunião, hein, Elisa? Fazer o lançamento, próxima edição. Então, como é que vai ser essa combinação? Ó, Elisa, eu acho que já vai relançar essa segunda edição do Receitas de Família lá no Tibar. Depois ela vem avisar a gente quando que vai ser a data e tudo mais, hein? Já combinei tudo aqui, ó. Olha, mas o que combinado. Você planeja também ou não? Então, eu acho que ele vai ser meio característico do perfil, né? 2012, planejei muito 2011, trabalhei muito em cima. E 2012, espero tirar um pouquinho o pé do acelerador, relaxar um pouquinho mais, curtir esse sol de Ribeirão, mas com muitos planos pra poder realizar, principalmente segundo semestre. Ai, que bom, hein, gente? Pessoal e profissional, né, gente? Pessoal e profissional, isso é muito importante. Estar em Ribeirão é um projeto pessoal. E profissional é... a gente vai tocando mesmo. A empresa continua em Campinas? A empresa, por enquanto, continua em Campinas. A BELI, né? Você não pensa em trazer pra cá, Valéria? Olha, é uma maratona trazer uma operação daquele tamanho. E pra você ter uma sede, como que é? A gente tem uma sede no Parque Via Norte, mas trazer uma operação daquele tamanho é uma loucura, né? Que tamanho que é? Conta pra nós. Olha, a gente atende todo o food service, então a gente produz mais de 100 toneladas por mês, então tem um processo de câmera fria e trazer a produção, equipamentos, máquinas... Funcionários que já estão treinados, né? É meu sonho, né? Trazer pra cá e estar mais próximo desse dia a dia. Afinal, eu vivo... a pergunta é se é Valéria, onde você mora? Eu falo na Bandeirantes. Eu tenho um trailer que anda pela Bandeirantes. Mas, enfim, é um dos projetos que eu tenho até já... Mas aí você acaba ficando mais longe das grandes cidades, você tem que levar os dois, aí acaba... Questão logística. Apenas é pertinho, né? De tudo, perto da praia, perto de São Paulo, perto de Ribeirão também, né? Só é muito frio, só esse que é o problema, né, Valéria? É, assim, é frio, mas o calor de Ribeirão, eu falo que não é só esse calor do sol, né? Ah, é? É um calor humano, que, assim, as pessoas são muito receptivas, muito calorosas. É verdade. Fui muito bem recebida de volta em Ribeirão, pelos velhos amigos, pelos novos. Então, é muito bom estar aqui. Que bom, que delícia. Agora me dá uma receita lá do Tibar pra gente fazer, já que você não conhecia a Elisa ainda, senão sua receita estaria aqui, dona Valéria. Meus drinks de chá, meus drinks de chá. Ontem eu tava bolando agora pro verão um novo drink com espumante, muito legal. 10 ml de Nutella, né, que é aquele licor, que é fantástico. 15 ml de infusão de chá, que só tem lá no Tibar, que é um chá de Tuareg, que é a base de hortelã. E um espumante, qual que é a sua escolha? Fica um drink fantástico, refrescante. Aí você fica lá com a nota do licor, que é meio amendoado, e com aquela questão da hortelã e no espumante. Ficou divino, ficou fantástico. Na inauguração, você trocou o espumante pelo rumo? Na inauguração, a gente fez alguns de Martini, que foi o que você gostou bastante, com o Curaçal Blue. E chá Tuareg também. É que esse chá Tuareg, ele é muito coringa, né? Da carta de 300 infusões que tem na Xwender, eu escolhi o Tuareg como um coringa. Ele é super pro inverno, assim, descongestionante, né? Não tem nada dessa proposta medicinal lá no Tibar. Mas ele, no inverno, assim, aquela coisa que você tá com aquela gripe, você toma, ele parece um descongestionante. E no verão, ele é extremamente refrescante. Então, é um chá muito coringa, eu gosto muito dele. Ô, Valéria, a marca de chás que você utiliza é alemã? É alemã. As fazendas da Xwender é Índia, Japão e China, né? Tem algumas particularidades de oxidação, de clima, de temperatura. O chá, eu falo que é um... O chá tem todo esse requinte que a gente tem visto do vinho, né? E a Xwender trabalha muito essa questão, essa proposta natural. Todas as infusões, todas as especiarias são especiarias da natureza. Tem um de rosa mosqueta que é fantástico, docíssimo, naturalmente. Que é feito com casca de laranja, casca de limão. Então, é um chá que não tem interferência nenhuma química, né? Então, você vai lá, você olha, eu adoro, quem vai lá me vê com as minhas latinhas. Adoro mostrar a propriedade do chá, né? Que dá vontade de fazer sachezinhos e ficar cheirando. Porque ele é muito rico nessa proposta natural. Como é que você conheceu essa marca, Valéria? Olha, tem a... Você apaixonou por ela? Ah, eu me apaixonei por chá. Por chá, foi uma bebida muito simpática. E a Xwender, em especial, ela trabalhou... Ela... Eu estudei algumas opções. E a Xwender, ela entrou de... Assim, veio de acordo com o que era o objetivo do Tibar, né? Era uma proposta culinária, gastronômica, muito ampla. Todos os demais chás que eu estudei sempre tinham uma interferência química. E eu queria muito essa proposta natural, né? Eu falo que ele é o... A Xwender, ela conseguiu trazer o requinte do chá para aqueles saquinhos, né? Então, tem todo um ritual, tem todo um procedimento. Você não pode tirar de saquinhos orgânicos a lojinha lá que a gente tem espaço de luz. Ah, Valéria, não pode pôr a luz, que a luz interfere. Escolhemos um chá que combina com o nosso calor, né? Você vende esses chás também? Na loja, vende. A gente pode levar para casa. A gente pode levar para casa, comprar os infusores, todos os acessórios. Que chá é toda uma coisa bacana, é um ritual. Tem um chá da Flor, que eu vou fazer um lançamento agora em janeiro, que ele é fantástico, é feito só com brotos da camélia cinense, né? E na infusão ele abre uma flor maravilhosa, que ficou tão encantado, né? É maravilhoso. Sansa, você põe esse no seu blog. Ah, eu fiz isso mesmo.